Música Na próxima terça-feira, 28 de outubro, é o dia do servidor público. Para comemorar a data, a UEL realizou hoje uma série de atividades no Amfiteatro Ciro Grossi no CCB. A reportagem é de Soraya Barros. Barracas da Feira da Cidadania foram montadas em frente ao Amfiteatro. Eram barracas com produtos como legumes, verduras e artesanato. No saguão do Amfiteatro, os servidores tiveram orientações sobre saúde, aposentadoria e licenças. Também foram oferecidos serviços na área de estética, como design de cílios e sobrancelhas, cortes de cabelo e aulas de automaquiagem. Neste setor, por exemplo, os servidores passam por uma sessão de massagem laboral. A massagem tem duração de 15 minutos e é aplicada para estudantes do curso de Massoterapia do Instituto Federal do Paraná. Segundo uma das coordenadoras do evento, Alice Aparecida Nunes Sonoda, o Dia do Servidor é realizado há 10 anos na universidade. O objetivo é integrar os servidores e melhorar a qualidade de vida. A gente procurou oferecer alguns serviços, tanto da parte de orientações médicas, e serviços de massagem, maquiagem, corte de cabelo. E o pessoal mostrou muito interesse desde o início do projeto, né? E a gente achou muito bacana. E funciona há 10 anos aqui na Universidade Estadual de Londrina. A servidora Cristina dos Santos trabalha na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a própria EPG. Cristina participa todos os anos das atividades do Dia do Servidor. Eu acho assim uma iniciativa legal da instituição, promover isso para nós servidores. Então eu sempre participo. É um momento mais de desconcentração nossa, né? A gente participa, encontra amigos de outros setores, que normalmente no dia a dia a gente não se vê. É muito legal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti